No sobrescrito do Salmo 18, que é aquele pequeno texto que vem sobre o texto original, nós somos informados que Davi orou exatamente esse Salmo, quando Deus deu libertação para ele, do seu principal inimigo, o rei Saul, seu próprio sogro. No Salmo 17, ele está em apuros, clamando por socorro. Já no Salmo 18, quando nós viramos a página, ele está sorrindo de alegria e compõe um Salmo com 50 versículos, demonstrando o seu amor e a sua alegria, e a sua gratidão para com Deus. E a princípio, lendo esse Salmo e lendo os Salmos em sequência, eu tenho aprendido a ter equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional? É eu fazer com que as minhas alegrias tenham a mesma intensidade das minhas tristezas. Isto é, nós como seres humanos, quando só sabemos chorar em todas as horas da vida, estamos doentes. Mas da mesma forma estamos doentes se a única coisa que sabemos fazer em todos os aspectos da vida é sorrir. Ninguém pode sorrir todo o tempo, como também ninguém pode chorar o tempo todo. Isto é uma doença. Maturidade emocional é você saber a hora certa de chorar, na hora da dor, na hora do luto, e a hora certa de pular de alegria, na hora da festa, na hora da celebração. E eu aprendo muito isso com o nosso amigo Davi, porque a alegria de uma libertação compensou todas as lágrimas que ele derramou durante o seu sofrimento. E como o Salmo é muito grande e tem 50 versículos, eu queria deixar com vocês três insights que eu aprendi com Davi. O primeiro é o seu amor como uma resposta ao amor de Deus. Ele diz no verso 1, Eu te amo, ó Senhor, porque o Senhor fez tudo por mim, porque o Senhor é meu libertador, porque o Senhor é meu escudo, a minha rocha, a minha força. Nós só podemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus não muda. O amor de Deus é imutável. Ele não te ama mais e nem pode te amar menos. O amor dEle é sempre na medida certa, mas o nosso amor sempre pode mudar. E espero que o seu mude para mais, sempre quando o assunto for Deus. Em segundo lugar, aprenda a invocar Deus no momento do desespero. Ele diz no verso 6, Na angústia invoquei o Senhor e Ele me ouviu. Não se isole, não fique em silêncio, não sofra calado. Grite por Deus e tenha certeza que Deus vai livrar você da sua angústia. Em terceiro lugar, celebre. É Deus que dá vitórias. No verso 50, diz que é Deus que faz com que as nossas circunstâncias mudem para melhor. E é por isso que eu desafio você, e sou desafiado por Davi também, a viver intensamente todos os momentos da minha vida, seja chorando, seja sorrindo. Eu aprendo com Davi, que com Deus eu posso chorar e posso sorrir. E eu queria que você aprendesse a mesma coisa também. Aprenda a se alegrar com os que se alegram e aprenda a chorar com os que choram.